Olá estudantes do oitavo ano, vamos continuar com nossas aulas falando sobre princípio multiplicativo e contagem. O que nós vamos ver na aula de hoje? Compreender o princípio multiplicativo ou o princípio fundamental da contagem. É o mesmo nome, tá gente? Às vezes aparece escrito só como princípio multiplicativo, às vezes algum exercício, alguma atividade pede para vocês usar princípio fundamental da contagem. São coisas iguais, mesma coisa. Resolver situações problema utilizando o princípio multiplicativo. Vamos pensar aqui, se eu entrasse em uma lanchonete e tivesse disponível três sucos diferentes e dois tipos de sanduíches. Quantas escolhas diferentes poderiam ser feitas se eu quisesse escolher só um suco e só um dos sanduíches que eles me oferecem? Vamos analisar. A Bia e a Ana foram a uma lanchonete para comer um sanduíche e tomar um suco. Pediram o cardápio e verificaram que elas podiam escolher entre três sucos de laranja. Entre três sucos de laranja? Não, entre três sucos. Um de laranja, um de melancia e um suco de uva. E dois tipos de sanduíche, o simples ou o completo. De quantas maneiras diferentes cada uma delas pode escolher um suco e um sanduíche? Vamos lá. Agora a gente fez para vocês um outro esquema do princípio multiplicativo. Isso aqui, pessoal, é conhecido como árvore de possibilidades. Parece uma árvore, não parece? Olha, eu tenho um tronco, um galho e esse galho ramifica para mais dois galhos. E se eu tivesse mais, por exemplo, uma sobremesa aqui ao lado, esses três galhos galhos iriam abrir para galhos menores, né? Por isso o nome, árvore de possibilidades. Dá uma olhada. Elas foram no restaurante, na lanchonete. Elas podem escolher entre três tipos de suco. Suco de laranja, de melancia e de uva. No entanto, a lanchonete só faz dois tipos de sanduíche. O simples ou o completo. Quantas maneiras diferentes elas vão poder combinar isso ou escolher sem repetir? Vamos dar uma olhada aqui? Elas podem escolher laranja ou sanduíche simples ou completo. Então eu tenho duas possibilidades. Se elas escolherem tomar suco de melancia, elas podem escolher entre dois sanduíches. Tenho mais duas possibilidades. E se elas optarem por tomarem o suco de uva, elas continuam com as mesmas duas possibilidades. Ou o sanduíche completo ou o mais simples. Somando quantas possibilidades? Duas mais duas quatro mais duas seis. Pelo princípio multiplicativo, nós podemos resolver sem precisar fazer essa contagem. Basta eu multiplicar as opções de um suco que eu tenho, que são três. Lembra? Uva, melancia e laranja. Pelo número de opções de sanduíche, que são dois. Ou o sanduíche mais simples ou o sanduíche completo. Eu tenho ao todo um número de seis possibilidades diferentes de comer um sanduíche. Volto a falar, gente. Nós não percebemos isso no dia a dia. Eu quero que vocês façam esse teste. Olha para o guarda-roupa de vocês, vai na lanchonete, começa a calcular quantos tipos diferentes de comida vocês podem fazer naquela mesma lanchonete sem repetir. Então, assim, é possível escolher, dentre todos eles, um sanduíche e um suco de seis maneiras diferentes. É bastante maneiras para dois tipos de comida, sucos e sanduíches. Concordam comigo? Então, vamos para a teoria. O que diz o princípio multiplicativo? Ele diz o seguinte, que eu preciso tomar mais de uma decisão e cada uma delas pode ser tomada de X, Y e Z maneiras diferentes. Ah, já só sei o que vocês estão pensando. Lá vem a professora com letra dentro da matemática, né? Lembra? Isso aqui vai se transformar em números. Eu pensando lá em sanduíche, eu tenho X maneiras de comer sanduíche. Pode ser uma, duas ou três. Eu tenho Y maneiras de escolher o suco e eu vou ter Y, Z maneiras de escolher, sei lá, pode ser a sobremesa. Então, assim, para sabermos a quantidade de formas que essas decisões podem ser tomadas, de quantas formas diferentes, simultaneamente. Gente, porque eu preciso escolher na hora. O sanduíche e o suco. Eu não vou ficar decidindo primeiro o sanduíche e depois. Não, é na hora. Eu quero isso e isso. Basta eu fazer o produto dessas possibilidades. Vamos para mais um exercício? Vamos para um praticando. Um restaurante oferece em seu cardápio quatro tipos diferentes de carne. Boi, porco, frango e peixe, que podem ser servidos com três tipos de acompanhamentos. Arroz branco, massa e salada. De quantas maneiras diferentes se pode escolher um prato formado por uma carne e um acompanhamento? Eu vou deixar um tempo para vocês. e depois a gente já volta com a resolução. E depois a gente já volta com a resolução. Legenda Adriana Zanotto 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 De quantas maneiras diferentes eu vou conseguir montar o meu prato? Bom, para cada tipo de carne temos três possibilidades. Se eu escolher uma carne, eu posso escolher entre arroz branco, massa e salada. Como é que fica aqui então? Número de opções de carne são quatro, opções de acompanhamento são três. A hora que eu multiplico quatro vezes três, eu tenho as minhas possibilidades aumentadas, não, calculadas em doze possibilidades. Então, se nós fôssemos num restaurante em doze pessoas, nós poderíamos, cada uma dessas pessoas escolher um prato diferente, sem repetir. E daí podia ficar aquele troca-troca, né? Então, assim temos doze maneiras diferentes de formar um prato servido nesse restaurante. Pessoal, mais um praticando aqui. Agora nós vamos falar de uma sala de aula. Em uma sala de aula do oitavo ano, com vinte e cinco alunos, dois alunos serão escolhidos para os cargos de representante de sala e de suplente. De quantas maneiras distintas essa dupla poderá ser formada? Esse aqui nós vamos ter que pensar um pouquinho, gente. Pensa comigo, se eu escolher um deles para ser o meu representante, ele não pode ao mesmo tempo ser representante e o suplente da sala. Eu já volto com a solução. 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 Pessoal, conseguiram resolver mais esse exercício? O que ele está pedindo para nós? Dentro da nossa sala de aula, imagina que seja a aula de vocês, oitavo ano, vinte e cinco alunos, dois alunos serão escolhidos para assumir os cargos de representante de sala e de suplente. De quantas maneiras distintas? 24 para serão escolhidos para assumir os cargos de suplente para assumir os cargos de suplente para assumir os cargos de suplente. No princípio multiplicativo? Nós temos que pensar o número de suplente para assumir os cargos de suplente para assumir os cargos de suplente. foi retirado, foi retirado, foi retirado, foi retirado, foi retirado, foi retirado, ele já está escolhido como representante. Se você escolher o presidente, digamos assim, o representante da turma e o suplente vai dar muito pano para manga isso, né? Vamos para mais um praticando. Para ir para a praia, a Manoela pretende colocar um maiô e um chapéu. Sabendo que ela possui cinco maiôs diferentes e três modelos diferentes de chapéu, determine o número de maneiras distintas da Manoela se vestir para que ela possa ir para a praia sempre com visual novo. Vou deixar um tempinho, a gente já volta com a solução de mais esse problema. Música 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 seguinte, ela pode escolher o segundo tipo de maiô e usar e combinar com outros três tipos de chapéu e assim sucessivamente. Quando vocês terminarem o desenho da árvore de possibilidades, vocês vão ter que encontrar o quê? 15 maneiras diferentes, que é a quantidade que a Manuela vai poder variar essas duas, combinar, digamos assim, essas duas roupas. Se você já compreendeu o princípio multiplicativo, é muito fácil. Se eu tenho cinco tipos de maiôs, três tipos de chapéu, basta eu multiplicar 15 vezes 3, perdão, 5 vezes 3 igual a 15. O que nós vimos na aula de hoje? Princípio multiplicativo ou princípio fundamental de contagem. Lembrando que princípio multiplicativo e princípio fundamental de contagem são a mesma coisa, né? Num exercício, numa atividade, pode aparecer para mim, através do princípio multiplicativo, encontre quantas maneiras diferentes eu posso consumir três tipos de suco e dois tipos de sanduíche. Ou pode vir um exercício pedindo assim, usando o princípio fundamental de contagem. Aí vocês vão ficar pensando assim, nossa, mas a professora não falou em princípio fundamental de contagem, eu só aprendi princípio multiplicativo. É a mesma coisa, tá pessoal? Segunda maneira, ou eu tenho esse princípio multiplicativo já comigo, eu já sei que basta multiplicar as possibilidades, ou então eu crio uma árvore de possibilidades. Ela não precisa ser necessariamente com desenho bonito, ela não precisa nem pôr desenhos. Você pode pensar isso matematicamente, ao invés de desenhar um suco de laranja, escreve lá SL, abreviatura de suco de laranja. Ao invés de desenhar um suco de melancia, escreve lá SM, suco de melancia. E vai abrindo as possibilidades, porque eu sei que nesse exemplo aqui, cada suco eu tenho duas opções de sanduíche. Portanto, eu tenho duas possibilidades. Para esse outro suco, eu também tenho duas opções de sanduíche, mais duas possibilidades. E por fim, usando o suco de laranja, de uva, eu também tenho duas opções de sanduíche, fechando um total de seis possibilidades. Esse é o princípio fundamental de contagem, é o princípio multiplicativo. Ele ajuda nós a perceber a quantidade de variáveis, de coisas distintas que eu posso, no meu dia a dia, variar, mudar. Eu gosto muito do exemplo do guarda-roupa, porque a gente sempre pensa assim, ah, eu não tenho roupa para usar. Ou, eu vou viajar e preciso levar uma mala muito pequena de roupa e não quero repetir roupa nessas férias que eu vou viajar. Eu faço o quê? Escolho dois tipos de camiseta, três tipos de saia, dois tipos de calça, dois tipos de sandália, dois tipos de tênis e consigo calcular, pelo princípio multiplicativo, quantos dias das minhas férias eu vou poder ficar sem repetir a mesma roupa. Isso não é interessante? Ir levando o quê? O mínimo de roupas na minha mala, né? Uma quantidade reduzida. Conseguiram entender princípio multiplicativo? Eu espero que sim, espero que tenham gostado da aula e até a próxima!